Deixa eu preparar o lanchinho dela. Direitinho que a Manuzinha gosta. Deixa eu dar um aqui. Nossa, mas ela já devia ter saído do quarto, hein? Como sempre, o Manu enrolando pra ir pra escola, né? Atrasadinho. Acho que eu vou lá chamar ela. Oi, Manuele! O que foi, pai? Você tá atrasado, meu amor, pra escola, puri! Espera! Esperar o que, Manuele? Você já tá esperando a meia hora. Calma! Não demore. Tá! Olha só, atrasadona, como sempre. Meu amor, já arrumei seu lanchinho, tá? O que você gosta aqui, sua água, tá? E vamos que a gente tá atrasado. Meu amor, você falou alguma coisa, tipo, que tinha que ir na escola? Prova? Reunião? Não entendi direito? É! Hoje tem reunião pra pegar o meu boletim de escola. Entendi. Mas com certeza, né? Só notas boas, né? Afinal, você é muito inteligente e é filha do papai, né? Bora, então, e o seu atrasado? Então vamos, né? Manuele, eu tô impressionado com as suas notas, minha filha. Olha, fale meus parabéns. Pois é, né? Eu te apeteci, eu estudei pra prava, eu estudei no trabalho de casa... Tá, mas olha só, já que nós estamos nesse clima de amizade, de pai, de filha, o papai tem uma coisa pra te contar muito importante. Oi. Muito. Então, minha filha, você sabe que o papai tá muito usando sozinho, né? O papai só tem você, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. E o papai tá conhecendo uma pessoa, e eu queria que você conhecesse ela. Pai, eu não quero saber dessa conversa, tá ficando muito chato. Olha, filha, as coisas não é bem assim, já passou da hora de você aceitar, tá? Papai tá conhecendo uma pessoa, e eu preciso que você aceite, e você vai aceitar, queira ou não. E eu vou te apresentar lá hoje, tá bom? Agora vamos pra casa. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos. Então, amiga, você me conhece. Ele tem uma filha, e minha paciência é muito curta, viu? Ai, eu não sei nem o que que eu vou fazer. Sheila, você sabe o que eu penso, o que eu já disse pra você. Essa coisa de você ficar saindo com um, ficando com o outro, sendo que você tem um homem maravilhoso, só porque ele tem uma filha? E daí? Ai, Isabela, eu sei, sei que você... Você sempre tem razão, né, amiga? Você já me conhece. Mas eu acho que eu vou dar um jeitinho, viu? Porque eu não tenho muita paciência, não, e eu não quero que ela atrapalhe, sabe, meu relacionamento com ele. Ah, Sheila, aprendi a lidar com ela, provavelmente eu sou uma criança. Você sabe fazer isso. Isabela, ó, já tomei minha decisão, eu vou lá, vou conhecer ela, vou tentar fazer uma amizade com ela no início, e depois eu vou dando um jeitinho nela, sabe? Porque se ela não me obedecer, ai dela, viu? Ei, Sheila, vê bem o que você vai fazer, hein? Nossa, só você mesmo. Mas, Isabela, eu não tenho filhos, e eu não sou obrigada a cuidar de filhos dos outros, entendeu? Então, eu vou tirar ela do meu caminho, e vai ser bem rápido, viu? Chega. Olha, eu não gosto dessa atitude sua, mas se eu fosse você, eu valorizava ele. Pelo que eu entendi, é um homem de valor. Vê bem o que você vai fazer, hein? Certinho, por isso que você tirou a nota dele, hein? Cada dia eu tô mais impressionado com você, filha. É pra fazer o dever de casa, né? É. Meu amor, tô fazendo ela na porta, já vem, tá? Mas é assim mesmo, continua aí, continua aí. Oi, amor, tudo bem? Tudo bem? Tudo, eu vou ficar tentando. Meu amor, lembra que eu falei que ia te perguntar uma pessoa? Sheila. Um grande coisa. Manoeli, Sheila e Manoeli, mas olha só, fica tranquila, tá? Ela vai ter que acostumar, ela tem que entender que eu tenho que ter alguém, hein? Nada melhor que você, hein? Vamos lá. Não me preocupa, não, ela se acostuma. Sim, vamos lá. Então, Manoeli, o que é que você gosta de fazer, ó? Ó, olha assim, ó, eu vou deixar vocês a sós, pra vocês conhecerem melhor, tá, minha filha? Então, porque eu volto, tá? Tá bom. Tá bom. E aí, o que é que você tá desenhando? Eu tô com uma tarefa de cara, por quê? Ah, sim. E o que é que você mais gosta de fazer quando não tá fazendo tarefa de casa? Quando eu tô fazendo tarefa de casa? Eu sei lá. Ó, Mano, volta aqui. Eu tô acabando de arrumar a casa, e você vem e deixa coisa sua jogada pela casa, é isso? É, não, eu sempre fiz isso, meu pai sempre deixou. O seu pai ainda não chegou em casa? Eu tô limpando, lavando, passando e cozinhando, tá? E como agora nós moramos juntas, você vai ter que me obedecer, e vai ter que fazer tudo o que eu mandar, entendeu, mocinha? Sabe que eu faço isso, tá? Eu não quero mais nada se eu jogar daqui na sala. Tudo no seu quarto, entendeu? Não, não é pra fazer isso, foi a mamãe que me deu. Eu não quero saber, entendeu? Eu quero tudo no seu quarto, e a partir de hoje quem mandar nessa casa sou eu. Tá entendendo, mocinha? Uhum. E aí, meu amor, como é que tá as coisas por aí? Olha, meu bem, tá complicado, viu? Por que complicado? A sua filha anda me desobedecendo, eu tava limpando a casa, ela chegou aqui e já deixou a mochila no meio da casa, e deixa a roupa jogada, ela não me ajuda em nada. É, meu amor, você tem razão, eu acho que já passou da hora dela aceitar as coisas, né? Eu sei que ela tá um pouco rebelde, mas tem que também entender que é o tempo dela, né? Mas eu vou conversar com ela e não vai voltar a acontecer, tá? Olha aqui, Anderson, eu espero mesmo que você consiga conversar com ela, tá? Porque senão as coisas vão ficar muito mais difíceis, e eu tô cansada, eu tô estressada. Entendi, isso tá certo, isso não pode acontecer, eu vou conversar com ela, ela vai ter que aceitar nem que seja na marra, tá? Mas vamos resolver isso agora, tá? Não gosto de deixar nada pra depois. Oi, Emanuele! Emanuele! Oi, tô aqui. Meu amor, senta aqui. A tia reclamou pra mim que você, tipo, tá sendo mal educada com ela, que você não tá respeitando ela de igual pra igual. Inclusive, ela estava limpando a casa, você atrapalhou, você deixou a tua mala jogada pelo chão. Eu tô desconhecendo você, Emanuele. Eu quero uma explicação sobre isso. Por que você tá fazendo isso? Mas pai, eu sempre deixo minha mochila ali, porque as coisas mudam só quando elas chegam. Exatamente, minha filha. Agora as coisas mudaram. Antigamente era só eu e você. Agora somos nós três. E você tem que respeitar ela de igual pra igual. E parar com essa mania e deixar as coisas jogadas pela casa, essa bagunça, entende? Ela está responsável por isso agora. Então você tem que respeitar ela. Se ela diz que é errado e chamar ela no chão, é errado. Eu entendi. Falo pra você, cara. Tu tem que ser conversado. Tem um pouco de paciência, tá? Ela vai mudar agora. Eu conheço a filha que tem. Eu quero só ver. Porque se ela aprontar mais uma dessa de hoje, a Rá você me paga, tá? Deixa eu resolver isso, hein? Então eu vou ficar o resto da vida sozinha. Mãe, quando você faz falta. Emanuele, o que você pensa que está fazendo? Eu estou desenhando. Por quê? Emanuele, você já terminou todas as suas tarefas? Já terminei meu dever de casa, já terminei tudo. Ah, já terminou tudo. Já arrumei minha cama, já botei minha mala no local, já arrumei meu material pra amanhã, já fiz a tarefa da escola. Ô, Emanuele, tá na hora de você ajudar em casa porque eu não sou sua empregada, entendeu? Entendi, tá? Então vai agora. Anda. Não, é pra deixar aqui. Anda. Deixa aqui. Anda, Emanuele. Ai, eu não vou fazer nada nessa casa. Quem devia estar fazendo é você. E meu pai vai descobrir que tipo de pessoa você é. Olha aqui, ô, pirralha. Eu vou fazer de você o que eu quiser, entendeu? E se eu quiser tirar você dessa casa, eu tiro. Mas eu não sou pirralha. Tá, então você vai fazer o que eu mandar. Não, 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 não vou. Como você tem essa audácia de falar assim comigo? Eu vou contar tudo pro seu pai, entendeu? Pode deixar aqui, eu vou contar aqui pra você, de verdade, sua chata. Ô, não, só comendo um lanchinho. Então, Anderson, precisamos conversar novamente sobre a sua filha. De novo? Tá, fala o que ela perguntou dessa vez. Eu já te disse, ela tá impossível. Eu não tô suportando mais, eu tô me acabando. Olha aqui, eu já tô tendo até ruga no meu rosto por causa dessa menina. Pra mim já chega. O que ela fez essa vez pra você estar tão brava desse jeito? Eu já quero chegar numa decisão com você. Eu vou ser bem objetivo e direto com você, Anderson. Ou você fica comigo, ou você fica com ela. Então, eu te aconselho a levar ela pra casa da sua mãe. Você entendeu? Eu acho que a melhor coisa a ser feito é levar ela pra ficar com a rodela. Pelo menos pra longe. Não demora, tá, amor? Tudo bem. Tinha tempo que a gente não assistia um filme junto, né? Verdade. Que gostou. Tá tranquilo. Opa. Onde é que você tá indo essas horas e tão arrumada assim? Então, amor. Eu tô indo encontrar com as minhas amigas. Nós vamos assistir um filme no shopping. Amigas? Sim. Então, dá pra gente falar uma coisa pra você, Sheila. Quando você tá indo, eu já tô voltando. Você acha que vai encontrar a amiga essas horas? Dá seu celular. Amor. Dá seu celular. Ninguém toca no celular, porque você me respeita. Pois eu toco. Estou te esperando no meu lugar de sempre. Ah, eu não acredito. Estou te esperando no meu lugar de sempre, Sheila. Eu mando a minha filha morar com a rodela, onde tem um espaço a gente se conhecer. E você tá me traindo, Sheila. É isso mesmo? Você tá confundindo as coisas. Olha só, não tem confusão nenhuma. Eu sei muito bem o que eu li aqui. Faz o seguinte. Vai e não volta nunca mais. Fora. Mas é louco. Fora da minha casa. Fora da minha casa. Como é que eu fui capaz de trocar a minha filha com essa pessoa? Olha, nossa, eu nunca mais vou fazer isso, cara. Nunca mais. Vou trocar um amor verdadeiro por um momento. Porque filha sim é amor verdadeiro.